Essa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá, boa noite! No ar o programa Questão de Olho nesta quinta-feira abraçando você que nos vê pela TV e nos ouve pela FM Assembleia 96,7 A gente começou a nossa semana hoje na terça-feira falando sobre o Outubro Rosa aliás, terça-feira era o dia do médico e a gente abriu falando do Outubro Rosa uma campanha maravilhosa quanto antes melhor da Sociedade Brasileira de Mastologia Hoje o nosso assunto é muito sério também porque nós vamos falar do autismo os direitos e a realidade tema de um livro que acaba de ser lançado por uma advogada, fisioterapeuta mestre em direito privado mãe de uma criança portadora do autismo ela convive com o autismo e hoje resolveu difundir essa informação isso é uma coisa muito interessante Doutora Fabiana Fará, está aqui comigo ela é advogada, como eu disse ela é vice-presidente da Comissão de Apoio ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Instituto Brasileiro de Direito de Família o IBDEFAM, Ceará ela também integra a Comissão da Pessoa Idosa da UAB Ceará, Ordens Advogados a Associação da Cearense Defesa do Consumidor e a Comissão Nacional dos Direitos dos Autistas Doutora Fabiana Fará ela, no livro dela ela apresenta conceitos básicos sobre o autismo, níveis, subdivisões enfim e faz essa viagem conduzida por uma experiência que ela teve em casa tem em casa e da percussiência da necessidade que ela sentiu de discutir essas questões até porque ela é uma advogada militante Doutora Fabiana Fará a partir de hoje a partir de agora digo melhor comigo na questão de ordem Doutora Fabiana muito boa noite é um prazer recebê-la tudo bem? Boa noite é um prazer imenso estar aqui para falar de um assunto que hoje está em alta tem se falado muito sobre o autismo e é muito importante a gente difundir ainda mais as informações que muitas vezes não são passadas da maneira devida e acaba trazendo outras dificuldades para a vida para o dia a dia dessas pessoas Bom, o seu livro foi lançado quando? Meu livro foi lançado em 2021 no mês de abril que é o mês de comemoração do autismo mas meu livro ele nasceu da dissertação de mestrado que eu fiz que foi defendido em dezembro de 2020 em plena pandemia Foi? O mestrado que a senhora fez o seu mestrado? Fiz o mestrado na Unicet e mestrado em direito privado onde tive a oportunidade de aprender muita, muita, muita informação com relação com relação a direito consumidor direito de família vários assuntos que envolvem inclusive as pessoas com deficiência e eu aproveitava essa oportunidade de estar no mestrado e fazia com que a semente da ideia de defesa da pessoa com deficiência fosse plantada em quem estava próximo de mim os meus professores meus colegas e todos os artigos que eu apresentava no mestrado eram voltados de fato para alguma questão que envolvesse a pessoa com deficiência e ao final meu orientador doutor Danilo Fontenelle que é juiz federal doutor Danilo juiz federal da juiz federal do Ceará isso ele fez o prefácio do livro e ele me orientou na na dissertação até o final me ajudou muito e ele me intimou a publicar a dissertação como livro e eu acreditei nele e fiz e foi muito bom ainda estou recebendo um retorno positivo com relação ao livro a gente já está pensando em atualizar porque surgiram algumas mudanças algumas modificações o ano de 2022 teve bastante assunto envolvido que envolvia o autismo então é interessante a gente atualizar bom doutora Fabiana Farada que é o livro dela que foi lançado por essa editora maravilhosa Lomen Juris que é uma editora especializada em assuntos do direito e muito bem muito bem o livro tem uma qualidade espetacular ele está disponível doutora? no momento eu estou com os últimos exemplares comigo quem tiver interesse em adquirir entre em contato pelo seu instagram entre em contato pelo meu instagram arroba fabiana b fará fabiana b fará isso ou pelo whatsapp 859 8802 4437 muito bem doutora Fabiana a senhora citou aí o doutor Danilo juiz federal que é mestre doutor em direito doutor já não é uma sumidade da área do direito tive a oportunidade já de entrevistá-lo aqui uma vez no programa ele no prefócio dele ele diz algo muito perconciente porque ele diz o seguinte o doutor Danilo escreveu aqui abrindo o livro da doutora porque como ela disse ele o intimou a publicar o livro por quê? porque ele diz aqui que é comum que as teses dissertações livros jurídicos envolvem assuntos próprios dos nichos dos profissionais de direito não é? eu discussões muito na área do direito ou na área econômica na área de discussões hermenêuticas constitucionais etc o caso do livro dela disse aqui o doutor Danilo porque ele trabalha os que lembre que a formação jurídica vai muito além da mera apresentação de prestação de códigos e que a vida ela acontece né? apesar disso olha que interessante ele até fecha aqui dizendo o seguinte que orientou a autora em sua dissertação e tem a honra de convidar o leitor a ingressar nessa realidade a viagem desconhecida é conduzida com total segurança por quem? como mãe de uma filha autista pesquisa o tema há mais de 20 anos e possui absoluta legitimidade não apenas técnica mas real e vivenciada para falar sobre o assunto e ele conclui o prefácio dele nenhum de nós será o mesmo após a leitura Danilo Fontenelle Sampaio tocante o que ele diz mas é verdade a senhora tem uma filha autista é isso? tenho tenho eu na época que eu fiquei grávida eu ainda era fisioterapeuta a senhora também é fisioterapeuta? sim morava na época em Porto Alegre tinha ido a trabalho com o meu marido a gente ficou lá durante 5 anos e ela nasceu em Porto Alegre e não sei se teve alguma questão climática ou de alimentação a gente ainda coloca o autismo como um enigma apesar de ainda de terem vários estudos garantindo que seria uma alteração genética na família não tem nenhum caso então pelo menos não diagnosticado que a gente sabe que hoje em dia o autismo pode ser diagnosticado na fase adulta também é interessante isso na fase adulta isso muitas vezes as pessoas se enganam achando que o autista é só criança tanto é que a gente tem tido problemas com as clínicas que fazem o atendimento do tratamento para o autista limitar até mais ou menos 12, 13 anos o atendimento e depois disso o autista adolescente adulto jovem adulto jovem fica sem acompanhamento é uma das coisas também que a gente tem debatido bastante então assim no caso da minha filha ela só me demonstrou alguma alteração depois dos 5 meses que eu como fisioterapeuta comecei a perceber algumas dificuldades dela algumas diferenças meu marido já tinha outros 3 filhos também me mostrou algumas coisas que ele observava e a partir daí começou ele teve 3 filhos de outro casamento nenhum autista não e aí depois disso a gente começou a investigar começamos a saga do diagnóstico a busca pelo diagnóstico que é uma outra coisa que agora a gente tem visto bastante casos diagnosticados de autismo mas é porque hoje com a tecnologia e com as formas de protocolo diferenciados para fazer essa avaliação tem sido mais fácil vamos dizer assim para os médicos diagnosticar mas naquela época em 2000 não era tão fácil assim então e eu não sabia que associado ao autismo a minha filha tinha uma síndrome rara que eu só descobri depois de já estar em Fortaleza em 2018 quando ela já estava com 17 anos então ela tem 17 anos não hoje ela tem 21 com 17 a senhora descobriu que ela tinha o autismo associado a síndrome de Pete Hoppins isso justamente foi o primeiro caso diagnosticado aqui isso justamente então depois dela só tem outro caso aqui no Ceará mas até lá o caminho foi árduo foi cansativo eu fazia estimulações por minha conta como fisioterapeuta não podia deixar para menos sim eu tinha que colocar as minhas capacidades as minhas experiências na fisioterapia para minha filha a disposição dela e comecei a fazer as estimulações e ela melhorava a passos lentos mas tinha muitos comprometimentos de fala de equilíbrio motor cognitivo então assim não estava direcionado o tratamento como deveria depois que eu tive o diagnóstico fechado foi inclusive o doutor André Pessoa neurogeneticista daqui muito competente conheço que conseguiu me dar essa resposta depois de fazer um exame que eu não tinha feito ainda ante todos os que eu já tinha feito esse foi o único que não tinha sido solicitado pelos outros médicos mas depois disso a evolução dela quando iniciou o tratamento realmente direcionado para as limitações dela foi extraordinária então assim ela tem foi um divisor de águas como a gente costuma falar tem antes a Alice antes do tratamento direcionado e a Alice depois do tratamento direcionado que é a ciência aba que hoje é tão falada é tão debatida inclusive já foi inserida no rol da ANS o famigerado rol da ANS que tanto se discutiu esse ano com julgamentos que acabou saindo uma lei que defendesse de certa forma esse rol exemplificativo então o tratamento feito agora direcionado com a aba fez com que ela melhorasse muito no comportamento dela explique só para o nosso público eu estou aqui com a doutora Fabiana Farah advogada que lançou o livro Autismo os direitos a realidade a gente está conversando sobre isso a aba só explique a aba a aba é uma ciência que foi desenvolvida que trabalha com a análise do comportamento aplicado aplicado é uma ciência que envolve o comportamento do autista em várias situações de atividade de vida diária dele em casa na escola com a família num aniversário num shopping em locais dos mais diversos onde as pessoas se socializam e muitas vezes o autista ele tem dificuldade para se encaixar naquele momento naquela atividade ou naquele segmento que ele está ali sendo colocado tanto é que vou dar o exemplo da minha filha antes que eu não tinha essa orientação porque não só o autista mas os pais e a família também são orientados pela ciência a ter o comportamento diferente do habitual né voltado para para o autista antes se eu saísse com a minha filha para ir de casa para o shopping e parasse em algum lugar ela entrava em crise ela sabia que ia ao shopping mas se eu parasse no meio do caminho sem ter explicado a ela o porquê que eu ia fazer isso ela se desorganizava entrava em crise e eu não conseguia mais fazer o que eu tinha saído para fazer até eu aprender que eu tinha que fazer uma história social do que nós iríamos fazer naquela tarde naquele momento vou sair de casa explicar para ela vou sair de casa vou até o shopping tal mas antes de chegar lá nós vamos parar num posto de gasolina para abastecer porque senão o carro para então assim essa logística e essa essa rotina o autista ele é muito metódico ele é muito rigoroso então se você coloca uma sequência ele percebe a realidade a cada passo isso quando ele está bem orientado do que vai ser feito está tudo certo a rotina dele está tranquila está seguindo como deve seguir eu estou falando da minha filha os autistas são todos diferentes você não vai encontrar um autista igual ao outro um tem um comprometimento o outro pode não ter um tem uma aparência o outro pode não ter um se comporta de certa forma o outro pode não se comportar tem alterações sensoriais o outro não tem tem autista que não suporta som alto tem autista que fica muito bem tem autista que não gosta de toque tem autista que abraça tem autista que não olha no olho tem autista que olha então assim é muito difícil até dificulta o diagnóstico né mas é muito difícil você colocar como sendo um padrão não existe tanto é que o nome é transtorno do espectro do autismo porque é um leque de opções né das mais diversas então quando eu fui orientada pelos profissionais que atendem minha filha nós vamos fazer uma história social quando for viajar quanto tempo vai ficar fora quem é que vai estar lá como é que vão voltar o tempo do carro na viagem se vão parar se não vão parar né a roupa que vai trocar que horas que vai dormir porque o quarto é outro o lugar é outro então quando você retira o autista da zona de conforto dele da casa dele da rotina que ele tem já pré-programada ele se desorganiza a não ser que você programe reprograme a rotina dele para a sua filha isso aí isso justamente então assim a ciência isso é mais ou menos uma regra geral mas cada casa é um lógico a ciência aba ela trabalha em cima disso né de você manter uma rotina de você trazer obviamente experiências novas ao autista em alguns momentos dá certo outros não mas faz com que o autista consiga ter uma vivência mais ampla e não se isole tanto porque é uma tendência o isolamento até para se autoproteger né então assim é o estudo do autismo ele ainda bem né graças a Deus tem sido difundido ainda existe o preconceito existe a gente passa por muitas situações constrangedoras há pouco tempo passei por uma cheguei a conversar com você sobre isso falou a história do banheiro do shopping isso exatamente então ela pode contar que ela estava no banheiro do shopping com a filha dela e entrou uma senhora porque a filha estava fazendo algum barulho e achou que algo estava acontecendo de errado e mesmo depois que ela disse que a menina era filha dela a senhora lá ligou o celular não vou filmar está errado como é que ela é sua filha isso é um problema muito grave é eu passo por situações constrangedoras porque a minha filha ela é não verbal ela tem apraxia verbal então ela não verbaliza ela não verbaliza não poucas palavras ela conseguiu inserir no vocabulário agora doutora o que é a síndrome de pitt hopkins que é que é rara e que no caso no seu caso particular é associada ao autismo na sua filha a síndrome de pitt hopkins ela é uma mutação genética que segundo os últimos estudos ela é como se fosse uma extensão do autismo ela é um problema genético que pode advir do autismo foram os últimos estudos que foram colocados a ciência ainda está tentando compreender tudo isso mas já há esperança de um tratamento gênico para a síndrome de pitt hopkins que pode diminuir os comprometimentos tem uma série de situações de comorbidades que vem associada a pitt hopkins nos casos mais graves como convulsão problemas respiratórios graves problemas gastrointestinais severos a ponto de precisar fazer coloscopia tudo isso causado pelo emocional? não causado pela alteração genética e no caso da minha filha graças a Deus ela não apresenta a maioria desses sintomas em compensação ela tem uma miopia alta são 16 graus de miopia eu também tenho 16 graus é bem severo é bem severo é bem severo então assim tudo isso para você identificar uma pessoa que não verbaliza é muito complicado é muito complicado então assim todo dia a gente aprende alguma coisa e todo dia a gente tem uma comemoração ela socializa? socializa bastante bastante ela compreende a maioria do que a gente fala né e assim segue a risca a rotina dela ela vai à escola? ela já foi à escola até quanto tinha idade hoje com 21 não tem mais é o período né de idade já não está mais cabendo e a gente optou por fazer o tratamento mais intensivo uma vez que ela ficou até os 17 anos fazendo um tratamento vamos dizer não digo errado mas insuficiente né não direcionado então como ela ficou muito tempo sem esse direcionamento a gente prefere agora a pedido realmente dos médicos e da equipe multidisciplinar que ela faça o atendimento integral né mais intenso doutora Fabiana fará aqui comigo esse seu livro ele procura dar um instante manual do que tem o direito e o que diz a realidade eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso como estamos à luz dos direitos para os autistas sim esse livro ele traz eu tinha que trazer alguma base do direito porque fazia parte do meu trabalho inclusive e é muito interessante a gente trazer associado as informações básicas porque as pessoas não sabem dos direitos que tem o mais simples que seja não sabem o autismo ele só foi considerado no Brasil pouca gente sabe não precisa ter autismo não é verdade mas assim o autismo ele foi considerado uma deficiência só depois da lei berenice piano em 2012 quer dizer até 2012 o autismo não era considerado uma deficiência no Brasil era como se fosse mesmo em 2012 quer dizer recentíssimo era como se fosse era considerado uma alteração da esquizofrenia por exemplo um comportamento esquizofrênico autístico como eles falavam antes eu trago um pouco sobre esse relato aí então depois da lei brasileira de inclusão de 2015 mas antes dela da convenção internacional em 2006 foi que começou-se a enxergar a pessoa com deficiência necessitada de direitos de fato efetivos não direitos fictícios mas direitos efetivos de participar da sociedade e aí eu venho trazendo um pouco da história da pessoa com deficiência desde muito tempo remoto até agora de 1943 quando o Léo o Kahnar ele fez um estudo contextualizou o autismo o transtorno com certeza e dessa época para cá até bem antes que isso aí o autismo foi começado a enxergar mas eu trago mais para trás da época dos romanos ainda como era considerada e a maior incidência no sexo masculino era considerado assim hoje a proporção tem meio que se igualado eu não vou dizer totalmente porque assim segundo os médicos as últimas informações que a gente teve com relação a esses estudos do autismo as mulheres elas conseguem entre aspas disfarçar melhor o comportamento autístico então na sociedade muitas vezes as meninas conseguem se relacionar diferente dos meninos não se sabe ainda o porquê disso mas conseguem camuflar o diagnóstico do autismo por um bom tempo então a quantidade de diagnósticos em meninos era maior doutora Fabina fará aqui doutora nos seus estudos a senhora chegou ao tamanho da invisibilidade do autismo no Brasil eu digo isso porque nós somos um país desigual tudo nesse país é problema eu faço um programa esse programa que é 17 anos é muito complicado existe uma constituição que preconiza direitos mas que está prática ela não chega a esse direito muitas vezes se judicializa para se conseguir que o Estado ofereça o que a constituição preconiza que é dever dele saúde educação garantir creche escola nós temos um Estado brasileiro que ele não oferece o que ele é obrigado a oferecer e quando você olha a realidade brasileira que é uma realidade de pobreza o problema fica muito maior porque as pessoas mais pobres não podem contratar médicos particulares não podem nos hospitais vamos depender do sistema único que é muito importante mas é cheio de problemas no caso do autismo eu fico a imaginar porque uma criança com autismo eu tive a oportunidade de ir lá no IPRED conheci um trabalho maravilhoso que se faz lá no IPRED para crianças inclusive de periferia eu fico o IPRED é um oásis para essas crianças porque eu imagino se não existisse o IPRED aquelas famílias não tem a menor condição de ter um tratamento que o autista precisa com vários profissionais integrados etc ela tem um mínimo de possibilidade de evoluir de respeito de dignidade humana que é disso que se trata também eu queria que você falasse sobre isso porque direitos todos nós temos mas quando a gente vai para a prática é um negócio muito complicado principalmente para as crianças com a altura por isso que o tema do livro é esse direitos os direitos e a realidade por quê? porque o que está escrito é muito bonito é muito bem feito é muito bem redigido são são artigos extraordinários maravilhosos completos falam de tecnologias assistivas falam de acessibilidade falam de escola trabalho na sociedade na família com os amigos falam sobre tudo direito a lazer e cultura só que a realidade da população em geral sem especificar quem tem condições ou não de pagar um tratamento para autismo que é caro mas o Estado deve aprover para todos porque todos pagam impostos justamente e eu não estou falando das pessoas que pagam planos de saúde porque até para essas está difícil está difícil porque não há clínica suficiente particular e pagas pelo plano custeadas pelo plano que possa suprir a quantidade de autistas que tem diagnosticado pelo menos aqui no Ceará está bem complicado com relação às pessoas que não têm acesso ainda mais porque os autistas que são de classe baixa da classe mais baixa eles estão sendo atendidos quando tem vaga ainda no CAPES o Centro de Atendimento Psicossocial e é uma dificuldade muito grande porque não são profissionais capacitados faltam muitos profissionais de fato capacitados para atender o autismo e não é só na rede pública também na rede privada na rede educacional professores capacitados para compreender a necessidade do autismo funcionários públicos capacitados para atender dentro de uma instituição dentro de um órgão público não tem uma pessoa entra em crise como num banco como eu presenciei uma vez que o filho já adulto foi entrar com a mãe naquela porta e ele estava com o brinquedo na mão e algum motivo esse brinquedo apitou e travou ele dentro a mãe na frente a porta de vidro no meio e ele atrás ele ficou desesperado e o policial que estava lá o segurança não estava capacitado para compreender isso eu precisei intervir explicar a ele que ele tinha que saltar aquele rapaz dali que ele precisava se sentir seguro novamente que era perto da mãe perto da mãe dele mas isso demorou um tempo quer dizer teve todo um constrangimento um transtorno e você imagina num banco que é uma instituição financeira que a gente sabe que tem um nível muito bom de compreensão das necessidades dos seus clientes você imagina num órgão público numa escola pública numa clínica dessa num CAPS num hospital público que muitas vezes tem profissionais excelentes tem sim profissionais excelentes mas infelizmente não são capacitados da maneira devida bom estou aqui com a doutora Fabiana Farah advogada e que escreveu o livro Autismo Os Direitos da Realidade que é a dissertação dela do mestrado doutora a lei brasileira de inclusão melhorou alguma coisa? porque a senhora cita que é a lei Berenice Piana que começou a dar um corte nisso 2012 imagina e a lei brasileira de inclusão assegura garante o acesso ao tratamento médico mas e aí isso está acontecendo? Pois é como eu falei a gente tem ainda além da lei brasileira de inclusão da convenção internacional de 2006 para pessoas com deficiência de uma forma geral que o Brasil é signatário isso a Berenice Piana nós temos ainda a lei mais nova do do Romeu Mion que dispõe sobre a carteira de identidade do transtorno do espectro autismo que é o CIPTEA que é uma carteira que é justamente é uma carteira que o identifica como uma pessoa é um RG um registro geral só que direcionado para a pessoa com autismo justamente para que as estatísticas sejam dadas com relação a quantidade de autistas nós temos o censo aí mas o censo tem uma questão em cima ou seja nós não sabemos quantos eles são aí não e no censo os formulários que chegam até a casa da pessoa eles são aleatórios então muitas vezes se chegar na minha casa eu tenho um autista mas o formulário que chegou para mim não tinha a opção de perguntar então eu já não posso dizer eu não posso incluir então fica mais difícil é por amostragem na verdade só que a carteira de identificação do transtorno do espectro do autismo ela tem validade de 5 anos e é uma questão que a gente fica perguntando por que por que acredito que seja para atualização de dados mas eu acho que teria outra forma de realmente fazer isso mas não limitar 5 anos porque o autismo não tem cura mas assim acontece nas credenciais de estacionamento todas as vezes que vem se eu tenho que voltar lá com um novo laudo atualizado mostrar na MC para poder retirar um novo uma nova credencial uma credencial de pessoa com deficiência é isso para a senhora ter a facilidade para ter o acesso para parar esse tipo de burocracia é desnecessário mas a gente precisa fazer e ainda com o cartão eu ainda passo por situações difíceis das pessoas que não tem a informação que a gente precisa difundir que eu falo tanto porque as pessoas além de ter o preconceito não respeitam os direitos que a outra tem a solicitar a exigir então paro com o meu carro numa vaga de estacionamento sempre tem alguém que vem me contestar porque a minha filha não está de cadeira de roda porque acha que aquele símbolo ele é único exclusivamente para deficiente físico a pessoa com deficiência física o que eu falo deficiente físico mas essa palavra não existe mais mas é como está escrito na placa da rua que pode ser o impedimento intelectual mental sensorial que é o autista isso então no livro inclusive eu questiono na capa dele tem um novo símbolo que foi até colocado pela ONU esse é o símbolo novo esse é o do autismo e o de baixo é o da ONU esse aí esse aqui é o do autismo isso então esse símbolo aqui é o símbolo do autismo que é o quebra-cabeça para que as pessoas possam difundir pronto esse aqui é o símbolo do autismo que também algumas pessoas não utilizam não gostam de utilizar mas tem um outro que é um infinito que é diversidade esse aqui é o infinito pela metade é um laço e esse aqui é o da ONU isso esse é o da ONU que chama de accessibility que fala sobre a acessibilidade de uma forma geral no mundo que envolve a agenda 20 e 30 da ONU e esse símbolo aí ele é para abranger todas as deficiências que foi baseado no homem vitruviano de Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci que deveria ter substituído o símbolo que representa a cadeira de roda que representa a pessoa com deficiência que só abrange para quem vê o símbolo ele é muito de visual toda a sociedade precisa de um símbolo a gente sabe muito bem o que é proibido estacionar a pessoa que dirige sabe muito bem o que significa os símbolos do trânsito então se tiver sido trabalhado um novo símbolo para a pessoa com deficiência é claro que a sociedade vai se vai se acostumar doutora Fabiana em perspectiva a gente vai ter que ter um colégio uma escola para os autistas ou isso é inadequado para eles eles precisam interagir porque um autista é um ser único como a senhora disse portanto existe nível de gradação deles eu já entrevistei um médico aqui ele falou sobre isso porque a gente está num processo de aprendizagem qual o melhor caminho para que a sociedade abrace melhor essa condição de conviver com pessoas autistas com a maior dignidade possível e respeito possibilitando a eles uma vida em perspectiva para eles sim sim eu sou daquela que defende a escola regular para todos tá por quê porque quando você segrega ou quando você exclui você não está dando oportunidade nem das pessoas com deficiência conviverem com as demais e nem o contrário as pessoas que não tem deficiência aprendem muito mais convivendo com as diferenças então nós temos que conviver com as diferenças quando o autista tem um grau muito severo realmente é uma situação mais complicada de você adaptar de você conseguir fazer com que ele acompanhe uma escola regular ok é a gente já viu vários casos assim mas será que segregar numa escola separada vai melhorar a vida dele vai dar bem estar vai dar uma qualidade de vida eu não acredito eu acho que tem de alguma forma como você fazer um meio termo levar não todos os dias mas como eu já vi em alguns casos leva duas três vezes na semana no dia que está bem dá para levar todos os dias no dia que não está não leva então vai muito da volta a dizer da capacitação dos profissionais da intenção da escola em ser de fato uma escola inclusiva porque eu participei de fiscalizações com o DECOM junto com a CDECOM o ano passado e as escolas infelizmente escolas de grande porte não tinham acessibilidade foram autuadas isso saiu inclusive no Instagram do Ministério Público não só por questões físicas e estruturais questões mesmo de capacitação dos profissionais o pessoal pensa que a sensibilidade é só para tomar rampa isso não é isso e de material didático também que isso também é uma outra coisa que tem na lei brasileira de inclusão as adaptações e que as pessoas acham que isso é como costumam dizer hoje em dia mimimi bom doutora Fabiana fala aqui comigo doutora o que a UAB tem feito porque a senhora integra a comissão de apoio a vice-presidente do IBDFAN falei um pouco desse instituto brasileiro de direito de família e a própria UAB que é importante a UAB tem o poder de gerar inserção inclusive de exigir cumprimento de normas legais etc eu me formei em 2016 e assim que eu me formei eu entrei logo na comissão da pessoa com deficiência da UAB e de lá pra cá não saí mais hoje eu sou secretária geral da comissão passei por duas gestões né e a gente recebe as denúncias a gente busca investigar com o ministério público a veracidade disso nós temos que eu posso dizer com muito orgulho delegacia especializada do idoso e da pessoa com deficiência aqui no Ceará nós temos promotoria especializada do idoso e da pessoa com deficiência que muitas pessoas não sabem disso então a gente consegue direcionar o trabalho de investigação e de fiscalização para os órgãos competentes mas a UAB ela está sempre recebendo denúncias e encaminhando aos órgãos e buscando inclusive retorno disso respostas né não só aos órgãos competentes mas diretamente com quem acaba violando alguma lei amanhã nós temos inclusive uma reunião na AMC para ver essas questões dos estacionamentos de rua próximos às clínicas que tem tido um problema por causa da ciclovia né e tem todo um transtorno lá e nós recebemos uma reclamação justamente sobre isso com relação ao IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família que tem várias comissões também e uma delas abrange o idoso e a pessoa com deficiência agora a gente começa a fazer um trabalho novo faz pouco tempo que eu estou como vice-presidente a presidente doutora Patrícia Viana que é presidente também da comissão do idoso da UAB e nós buscamos também trazer os dois órgãos as duas instituições para trabalhar em prol do que for preciso em defesa dessas minorias vamos dizer assim né bom doutora Fabiana todo finalzinho do programa eu queria que a senhora dissesse o seguinte o estado está mais sensível quando eu digo o estado aqui lato senso né nas três esferas federal estadual e municipal porque o estado o ministério público é um órgão importante para acionar assinar termos de condutas etc a senhora diria que o estado está mais sensível mas não é só ser sensível a prefeitura está mais sensível o estado não é mais sensível é estar começando a fazer alguma coisa em prol do autista né porque também essa história fulano foi sensível com o pleito sim mas daí ser sensível é botar verba no orçamento né para que as coisas aconteçam a gente pode ver eu posso dizer a você que não só o estado né prefeitura estado mas a sociedade está mais sensível ótimo eu acho muito bem eu sinto na pele isso muito bem então é só a gente ver em volta os locais onde tem as placas com o símbolo do autismo do autismo onde tem as nos shoppings que são colocados agora vagas exclusivas para autismo tem locais que tem uma sala de acolhimento quando o autismo quando o autista entra em crise que você pode ocupar isso então a própria prefeitura o prefeito aderiu aderiu a lei geral sim o prefeito sarto importante verdade e colocou inclusive como sendo necessária a identidade do autista né para ser também colocada como a cipteia né da lei federal mas assim o que eu vejo de uma forma geral é assim é uma evolução positiva mas a gente ainda tem muito que caminhar muito que caminhar eu espero muito que as pessoas que se interessem pelo assunto hoje nós conseguimos pesquisas aonde um a cada 33 e tem um a cada 23 pessoas pode ser diagnosticada com autismo aqui no Brasil é são pesquisas de fora mas a gente pode trazer como se dá uma estimativa né é generalizada de certa forma mas é é um alerta porque eu acho que a gente precisa perceber que o autista pode estar do seu lado o autista pode sentar do seu lado e hoje cada vez mais famílias convivem com essa realidade exatamente então assim não custa você compreender para saber lidar né ao invés de discriminar ter algum tipo de preconceito ou violar algum direito ou então mesmo excluir né é é como é que a gente diz é sair de perto né rejeitar segregar como as pessoas antigamente eu vou dizer antigamente bem próximo né costumavam fazer porque em 2012 né como a gente falou não era nem pessoa como o assunto está na ordem do dia por isso que eu fiz questão de trazer a senhora aqui porque esse programa ele tem um alcance muito amplo para despertar né um olhar diferente começa assim né vamos olhar diferente né para que a gente comece a até respeitar isso sim sim eu já tive já tive um episódio que eu estava no supermercado e uma menina com autismo ela teve uma crise e ela gritava fazia muito barulho e tinha uma senhora muito incomodada e falando no áudio e eu cheguei perto da senhora senhora por favor ela é uma autista tem um pouco de paciência a mãe ali está tentando acalmá-la a senhora mas é um absurdo intolerância não é um absurdo isso eu digo senhora por favor aí eu tive que falar mas a senhora está sendo intolerante eu vou ter que ser intolerante com a senhora respeito pelo amor de Deus pois é e eu acho assim de uma forma geral mais amplamente falando né quando você planta uma semente do autismo ou da pessoa com deficiência em algum local que você está você já fez a sua parte eu fiz a minha parte naquele dia que nos encontramos e acabei plantando uma semente estou hoje aqui que maravilha com o professor Danilo quando nós convivemos fazendo a dissertação do mestrado hoje ele escreve livros infantis e o primeiro livro dele fala sobre pessoa com deficiência olha que maravilha eu queria que a senhora doutora Fabiana fará encerrar esse programa qual a mensagem que a senhora manda para uma mãe para uma família para um pai para alguém que convive que tem na família um filho ou uma filha autista o que eu digo é o seguinte como eu falo para todos os meus clientes todas as pessoas que chegam até mim me dizendo que tiveram um diagnóstico do filho ou de algum parente próximo de autismo não subestime a capacidade dessa pessoa independente do nível que ela apresente independente dos comprometimentos que se apresente dessa patologia nela o autista ele pode surpreender em qualquer situação com diagnóstico precoce com diagnóstico tardio se você se vê em situações semelhantes em algumas informações que você buscar você se encontrar se ver com algum comprometimento desse apresentado em você procure o diagnóstico o autismo ele aparentemente é um bicho de sete cabeças ele aparentemente é um espectro um enigma difícil de ser resolvido mas na verdade os autistas conseguem sim conviver em sociedade temos tantos por aí e o que eu acho que um pai ou uma mãe deve saber quando receber o diagnóstico de um filho ainda pequenininho que ele é autista invista no seu filho invista busque um tratamento direcionado busque levá-lo à escola incentive as habilidades que ele tem porque todos tem habilidades extraordinárias então não desmereça a capacidade do seu filho pela questão do autismo isso é uma das falhas que muitas vezes as famílias fazem e buscar pessoas para fazer uma rede de apoio para tirar dúvida a gente tem várias associações extraordinárias aqui Fortaleza Azul pintando o sete azul Fortaleza Azul fizemos já muitos programas com o trabalho que eles fazem eles são extraordinários é uma rede de apoio incrível doutora Fabiana Fabiana Barrocas eu tenho uma colega jornalista que é Fernanda Barrocas Fabiana Barrocas Alves Farah doutora Fernanda obrigado por ter vindo obrigado pelo testemunho parabéns pelo seu trabalho muito obrigada eu agradeço o espaço e quando quiser o livro está disponível muito obrigado e a gente pode conversar mais sobre isso muito bom tê-la hoje aqui no programa o programa fica por aqui a gente volta amanhã até lá